Comprei uma bota cowboy, e hoje eu vou te ensinar como que eu vou usar ela, então vem comigo nesse vídeo. Eu vou dormir com ela assim ó, quer dizer, eu já usei a tanta suja. Vamos lá, vamos para esse vídeo. Vamos para o primeiro look, era aquele que eu estava usando na abertura do vídeo, que é um conjunto de calça com colete de alfoiataria que eu fiz num brechó, eu juntei esses dois. E se tu quiser saber o valor que eu paguei essas peças no brechó, se liga no vídeo da semana que vem, que eu vou estar falando para vocês tudinho sobre esse brechó que eu fui. Mas vamos ao vídeo. Então eu estou usando a bota com esse conjunto, eu achei que super combinou. Eu acho que a calça pode ser usada tanto cintura baixa como cintura alta, e esse conjunto, enfim, é super versátil. Eu acho que a bota super combinou, deu um tchan assim, e como ela é cano médio, ela aparece um pouquinho, mas acho que não é esse o problema, esse foi o primeiro look, vamos ao próximo. Uma das coisas mais fáceis e mais lindas dessa bota é que ela por si só já fala, eu não preciso falar nada, ela já chega chegando antes de mim, então a bota por si só, ela já monta o look, dá para montar o look pensando na bota. Então às vezes um camisetão básico, simples, ou preto, ou branco, já faz todo o look. E eu comprei essa camiseta também no brechó, porque antes de eu comprar a bota, pensei, meu Deus, e agora eu não vou ter roupa para usar com essa bota. E agora eu consigo combinar a bota com tudo, então eu quero mostrar para vocês como é prático, e agora eu vou dar um exemplo para vocês, dando uma elevada ainda mais no look. Com a camiseta e com o biker shorts, eu adicionei um blazer, e aí está o mesmo look, que antes estava super, super despojado, agora já fica um look assim, dá para até ir para uma balada, eu super iria, coloca uma bolsa branca ou prata, um colar, prende esse cabelo, e aí já dá para ir para outro ambiente, arregaça a manga também, essa bota é tudo. Aproveitando a base do meu look, que era a bermuda biker, com top preto, que em cima dessa base dá para montar zilhões de looks, eu vou mostrar para vocês com uma camisa branca. Essa camisa branca também é super versátil, eu uso ela aberta, fechada, ou às vezes por dentro da bermuda biker, com um cintinho por cima, e aí eu coloquei uma música, o que foi um erro, porque o resto do vídeo eu vou passar dançando, então eu peço desculpas já, assim, de começo, porque eu não consegui me concentrar, mas enfim, eu vou tentar ver que música que era que eu estava escutando, porque parece que estava muito bom. Então, a camisa branca, ela é super funciona, está eu fazendo várias poses aí para vocês, e eu vou mostrar para vocês o próximo look, dançando. O look todo azul não tem erro, principalmente com esse top preto, para dar aquela combinadinha com a bota para fazer a conexão, sabe? Então, essa bermuda biker jeans, eu cortei de uma calça jeans que eu tinha aí, tem vídeo no canal mostrando, então eu já vou deixar o link na descrição, ou um card aqui em cima. E essa camisa é uma camisa oversized, parece tipo camisa masculina, você pode ter muito pego também em brechó, vocês vão achar muito, então fica a dica, não precisa comprar. E eu vou mostrar para vocês agora um look todo jeans que vocês vão amar também. Mentira, antes do look todo jeans, deixa eu te pedir, tu está gostando desse vídeo? Se inscreve aqui no meu canal, deixa teu like, teu comentário, me conta se tu gosta desse tipo de conteúdo, e vamos aproveitar que estamos nesse momento de dança e tudo mais. Eu quero saber mais de vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever, e agora sim, vamos para o look todo jeans. Eu quis fazer a conexão e mostrar para vocês como um guarda-roupa pode ser versátil, com a mesma bermuda, eu só coloquei uma jaqueta por cima, fechei só um botão para também mudar um pouco o jeito que se usa a jaqueta, e queria mostrar para vocês como o look todo jeans também fica legal, como não precisa ter zilhões de peças, e enfim. Esse foi mais um look todo jeans e que super combinou com a bota. Um look todo preto e certeiro para sair à noite, ou também para as modelas, para ir para casting, né? Uma sainha curtinha de vinil, e um top preto de manga longa nada, básico com esse recorte na cintura. E também já tem vários looks com esse top, com essa saia, mas eu quis replicar ele com a bota para mostrar que dá para usar tudo que se tem no guarda-roupa assim, e dá para ir para a balada assim, sempre super iria para um barzinho, enfim, um sextou desses. Um vestido jeans, tipo camisa, que super combina e deixa esse ar mais western, mais country. Só faltou o chapéu e a laçadeira para sair andando a cavalo, porque eu acho que fica muito mais western, e eu gosto de botar a bota cowboy com um look mais modernoso, não vou mentir. Então, este vestido eu comprei especialmente para usar com a bota e não sei se eu gostei. E aí, estou botando aqui porque eu quero saber a opinião de vocês, vocês gostam? Eu gostei do vestido em si, talvez com um cintinho, ou talvez com... não sei. Eu gostei, mas não é meu favorito. E qual que é o favorito? O teu favorito até agora? Sério, me avisa, porque eu quero saber que música que era essa que eu estava dançando. Não contente com o meu vestido jeans, eu fui lá e fiz mágica. Agora eu estou feliz, eu estou muito feliz. Olha esse look! Sério, é o vestido jeans. A bota jeans só com um botão ali no seio, e aí o resto do vestido está aberto, usando com uma calça mom, e por dentro, assim, ficou essa calça tipo bombacha, bem gaúcha. Sério, eu assim fiquei passada com essa minha criação, para mim foi a parte mais criativa do vídeo. E como a gente, provando roupas, e se olhando no espelho, e fazendo testes com câmera, fazendo foto, a gente se vê e como dá certo. Sério, acreditem, não desistam dos seus sonhos. Esse foi meu favorito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu juro que teriam muitos e muitos e muitos mais looks com a bota cowboy. E eu, quando eu comprei ela, pensei, ah, essa bota colorida não vai dar certo, não vai combinar. Gente, combinou, né? Me diz, o que vocês acharam? Por favor, as roupinhas que eu provei hoje, que eu comprei no Brechol, eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo, com valores, vocês vão ficar passadas, loucas, enlouquecidas. Então, assim, fica aqui vendo mais vídeos, te vejo no próximo, um beijo, me siga nas redes sociais, tá bom? Te vejo no próximo, tchau!